Estamos de volta agora com informações urgentes e que envolve a apresentadora Ana Hickman e o seu ex-marido, o empresário Alexandre Corrêa. No qual, gente, após deixar mensagem enigmática nas redes sociais, informações agora chegam. Vale destacar que ainda ontem trouxemos a informação de que o empresário teria se afastado das redes sociais. Um suposto sumiço repentino que, claro, acabou causando uma certa preocupação. Porém, gente, agora, né, novas informações é divulgadas no qual o empresário que vinha sendo fortemente atacado nas redes sociais, chegando até mesmo ser hostilizado, né, por populares em apoio a Ana Hickman. A notícia que chega, galera, é que o ex-marido da apresentadora teria tido uma atitude limite, no qual ele acabou tomando. Inclusive, vale lembrar que o empresário, por algumas vezes, chegou, né, a expor o desejo de deixar o Brasil. A gente vai explicar aqui tudo pra você e essa nova informação que acaba chegando. Vale destacar, né, gente, que o cerco nesses últimos dias acabou se fechando pros lados do empresário, no qual ele foi alvo de inúmeras acusações fortíssimas. Já aproveito e pergunto pra você, você acha que a polícia tá muito devagar nesse caso? Acha que devido a tudo que já foi exposto, na sua opinião, Alexandre deveria ser preso? Qual sua opinião sobre isso? Deixa aqui abaixo nos comentários. Mas antes de mais detalhes dessas informações, também vou pedir pra você, se é novo por aqui, tá chegando agora, que se inscreva em nosso canal, ativando também o sininho, né, das notificações, pra receber sempre em primeira mão os novos vídeos e nos ajude dando aquela força clicando no like. Seu like ajuda bastante o nosso trabalho aqui no YouTube. E vamos à notícia logo após a vinheta. Pois bem, meus queridos, estamos diante, né, de uma história que vai além das aparências. No turbilhão de dramas pessoais, a estrela da Record TV, Ana Hickman, encontra-se no epicentro de um processo de divórcio pra lá de conturbado. Com o empresário Alexandre Correa, seu até então, né, marido de longa data. O caso, que veio à tona em novembro, ganhou ainda mais complexidade com a exposição da apresentadora, sobre, né, justamente ter sido vítima daquela agressão física. Por parte do empresário, Ana Hickman, uma figura pública e influente com mais de 17 milhões de seguidores no Instagram, a gente lembra que acabou chocando o público ao revelar detalhes impressionantes, né, de sua vida, sua vida entre casal e o incidente de violência doméstica. O fato de Ana ser uma personalidade conhecida por compartilhar momentos de sua vida, que parecia até então perfeita, glamurosa e feliz, expôs, né, as cicatrizes de sua vida privada. Ressaltando a gravidade da violência doméstica, que acaba atingindo várias classes sociais. Ou seja, né, gente, independente de classe social, vale destacar que desvendando essa complexidade do relacionamento, além de acusações de fraude, a apresentadora não apenas denunciou a agressão física, mas também, ela acabou acusando também, né, Alexandre, de supostos envolvimentos em crimes de fraude durante o período que estiveram junto. É importante frisar que na entrevista concedida, inclusive por Ana Hickman, aquela entrevista, né, bombástica ao Domingo Espetacular, a famosa deu a entender que pouco, né, sabia sobre essa crise financeira, tão devastadora que o casal até então vinha enfrentando nos últimos meses. Porém, a cada dia, novas informações e novas dívidas acabam sendo expostas para todo o Brasil. Vale destacar que a gente lembra que há poucos dias o empresário chegou a se manifestar por meio das redes sociais, dizendo, né, pessoal, que precisou deixar o apartamento em que estava, precisando, inclusive, da ajuda, né, de amigos, se mudando para um apartamento emprestado na Zona Leste de São Paulo. Poucos dias depois, também, acabou ganhando as manchetes de vários portais de comunicação, após o colunista e jornalista Léo Dias expor um vídeo no qual, supostamente, davam conta, né, que Alexandre Correa estaria passando por uma crise financeira, ao ponto de precisar vender itens pessoais. Em contrapartida, ele chegou, inclusive, a dizer que estava vindo a ser hostilizado por populares, até mesmo, né, gente, ao ir a uma padaria. O empresário disse ainda que não tinha mais condições de continuar no Brasil. Alexandre afirmou, em recente entrevista, que estava sendo condenado por uma nação e que sua imagem seria irrecuperável. Em entrevista, ele prometeu, pessoal, que mudaria, né, de país, assim que resolvesse seus problemas com a justiça. Ele chegou a dizer, gente, que não havia nada que ele pudesse fazer para que sua imagem fosse recuperada. Abre aspas, sobre o meu futuro, eu quero ir embora do Brasil o mais rápido possível. Eu tenho que ir embora. Não é mais meu lugar? Afirmou o empresário, destacando que precisaria deixar o Brasil. Abre aspas, quando for a hora de sair, quando os problemas estiverem resolvidos, está longe de acabar, mas para eu tentar reconstruir minha vida. Eu perdi a Ana, minha função de agente. Eu não tenho mais serventia. Eu vou ter que tentar minha vida em outro lugar, refazer minha vida. Preciso tentar ver a luz no fim do túnel. Minha vida ficou escura. Estou sendo julgado de uma forma que eu nunca vi ninguém ser julgado. Eu me forço a sair na rua. Eu sinto saudade da Ana, do meu filho, da minha empresa. Saudade do que foi um dia. Vou tentar sobreviver a esse julgamento, seja a hora que ele acabar. Eu não sei o que fazer da minha vida. Falou ele, né gente? Em recente entrevista. E por outro lado, pessoal, Alexandre passou também a ter uma postura um tanto quanto estranha nas redes sociais. Escrevendo até mesmo coisas enigmáticas. Inclusive, a gente lembra que ele chegou a fazer uma carta aberta ao filho. E isso aconteceu ainda no Natal. Onde ele afirmou que teria passado o Natal sozinho, sem a companhia de ninguém. E que sentiu falta do seu filho. Que não pôde estar com ele, como nos Natais passados. Todavia, gente, ele acabou tendo uma atitude muito esquisita. Uma atitude limite que ele acabou tomando. E vem aí causando vários questionamentos sobre o porquê dele ter feito isso. E ele simplesmente, sem mais nem menos, acabou excluindo do seu Instagram essa espécie de carta aberta ao pequeno Alesinho. Deixando apenas aquela mensagem que teria conversado com o diabo. Atitude, né pessoal, muito estranha. Que claro, vem causando uma certa preocupação em meio a todo esse conflito. Todavia, pessoal, tem gente aí dizendo que tudo isso não passaria de uma estratégia para assim passar uma imagem de vítima. Porém, por outro lado, tem pessoas também que questionam se esse sumiço repentino não seria o motivo pelo qual ele estaria tentando deixar o Brasil. Porém, vale destacar que ele não pode deixar o Brasil antes de resolver todas essas pendências judiciais. E nenhuma, gente, nenhuma informação foi confirmada sobre se ele teria tentado deixar o Brasil ou não. O que se sabe, pessoal, é que ele se encontra sumido, afastado das redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações sobre o caso Ana Hickman.